Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito E de tudo que eu pude pra tocar seu coração Deus por favor me ajude me inteira dessa solidão Com você não deu mais certo os anos que eu sonhei Seduzi o meu coração sem querer me apaixonei Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Diz de tudo que eu pude pra tocar seu coração Deus por favor me ajude me inteira dessa solidão Com você não deu mais certo Com você não deu mais certo os anos que eu sonhei Com você não deu mais certo os anos que eu sonhei Seduzi o meu coração sem querer me apaixonei Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Aqui o sistema Aqui a gente não toca forró Torado pelo meio não, viu? Então foi uma canção que eu fiz Aquele forró mais ou menos E a sanfona nem aparece Fica escondidinha Mas aqui é diferente Olha, não toca forró Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Não toca forró Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Pega na cintura da menina E vai mexendo É dois pra lá e dois pra cá Olha, não toca forró Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Olha, não toca forró Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Pega na cintura da menina Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Minha sanfona branca bota pra tocar Verdadeiro forró Que a gente vai dançar Minha sanfona branca bota pra tocar Verdadeiro forró Que a gente vai dançar Mas só não fique só com o copo na mão Se a bebê da noite inteira Sem nenhuma animação Preste atenção no que eu vou falar As meninas que dá festa e tanto Tão doidinha pra namorar Olha, não toca forró Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Só toca forró Torado pelo meio Só toca forró Olha, não toca forró Torado pelo meio Só toca forró Bonito e sem fazer feio Minha sanfona branca bota pra tocar Verdadeiro forró Que a gente vai dançar Minha sanfona branca bota pra tocar Do verdadeiro corró que a gente vai dançar Mas só não fique só com um copo na mão Só bebendo a noite inteira sem nenhuma animação Preste atenção no que eu vou te falar Menina que dá festa e todo dá pra namorar Legenda por Sônia Ruberti